Voz do Brasil Olá, você fica sabendo daqui a pouco na Voz do Brasil que os cidadãos brasileiros já podem acompanhar pela internet informações sobre voos em aeronaves da Força Aérea Brasileira. Vai saber também que foram entregues mais de 1.400 unidades do Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa, no Paraná. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia e entregou também 42 retroescavadeiras para municípios afetados pelas fortes chuvas do último mês. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil. Até lá!